60 anos da Subnil e quantas histórias para contar, hein? Hoje a gente vai conhecer os quartos do Thiago. Thiago! Que delícia! Que delícia! Tudo bem? Eu falei para todo mundo aqui que você tem uma história com os quartos, no plural, é isso mesmo, Thi? Ai, Brasil, não me julguem, não me julguem. Não é que são todos meus, eles são meus como aquisição, mas eles são de todas as pessoas que eu e meu marido pudermos e possamos receber no nosso sítio. Ai, que legal! Então quer dizer que são quartos feitos para realmente receber as pessoas. Conta essa história? Sim, e quartos que quase me geraram mais espaço. Como assim? Não, não, pelo amor de Deus, graças a Deus, está tudo subcontrole. Mas o Luffy e a Subnil me ajudaram a manter esse relacionamento feliz e saudável. A gente, eu e o Fê, a gente comprou um sítio, um espaço para a gente desconectar, para a gente estar mais refluxo. E por que eu falo que a Subnil conseguiu harmonizar tudo isso com a gente? Eu, graças ao Luffy, esse moço que nos fala aqui, eu falei assim, amigo, pelo amor de Deus, me ajuda. A gente comprou o sítio, tem uma casinha que a gente quer transformar num lugar para receber as pessoas mesmo. Essa casinha que fica do lado da casa sédio, ela era uma casinha que tinha dois ou três quartos, duas salinhas e uma cozinha. E era uma casinha que estava meio abandonada no fim de quando a gente comprou. E a gente falou assim, putz, esse lugar é tão charmoso, vamos transformar ele num, tipo, num chalézinhos que a gente possa receber as pessoas, os nossos aninhos. E aí a gente transformou essa casa em sete suítes. Nossa, é verdade. Deliciosas, super bonitinhas, assim. Só que a nossa ideia era que cada suíte tivesse alguma personalidade, que tivesse a sua energia. E aí a gente começou a pensar de que cores a gente pintaria essa suíte pra, a partir daí, pensar numa decoração, enfim. Começou uma discussão familiar, eu e meu marido, de qual seria o melhor caminho. Aí a gente começou a pensar, não, então a gente vai escolher a temática da casa, dos quartos, pela decoração. Ou pela roupa de cama. Ou pelo que eu fiquei. Aí a gente começou a entrar numa briga entre eu e meu marido, pra entender qual seria o melhor caminho pra gente encontrar na personalidade desses quartos e na casa em si, ao redor da casa. Meu marido meu filtreiro. Amigo, pelo amor de Deus. Salvo, professor Adelso. Aí ele falou, eu acho que eu tenho uma fada madrinha. Surribuiu. Com tantos anos de história, com certeza, eles são pessoas incríveis. E tem dois gênios que vão ajudar você a esclarecer esse lugar. E aí eu conheci a Nicole e o Sérgio. Olha, gente, que pessoas maravilhosas. E que entendem, conseguem captar a nossa personalidade, né? A minha e do Fê. E entenderam muito bem a nossa história. E da melhor maneira, assim, com muito carinho, com muita atenção. Com produtos, óbvio, produtos de qualidade, sem dúvida nenhuma. São 60 anos de história, né? Mas mais do que isso, assim, a maneira como a gente foi recebido. E a maneira como essas cores transformaram a nossa vida e o nosso sítio. E eu serei eternamente grato. E eu tenho certeza que você também não pode estar aqui. Também agradeço a Silvenil, a você, a Nicole, ao Sérgio. E a todas as pessoas que transformam a sua vida com Silvenil. Meu querido, olha que coisa mais linda. Então eu vou fazer o seguinte, pra gente completar agora o vídeo, eu vou chamar a Nicole e o Sérgio pra contarem pra gente exatamente o que eles fizeram lá no sítio pra gente poder também se inspirar e mudar também um pouco da nossa história. Nicole, Sérgio, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo e você, Nufi? Ótimo, eu tô aqui maravilhoso de ver o trabalho que vocês fizeram. Lindíssimo lá na casa do Thiago e do Fê. A gente criou uma regra de usar tom sobre tom e ir trabalhando as matizes nos diferentes quartos. Então como eles queriam os quartos temáticos, a gente optou por fazer monocromia de cores. Então cada quarto tem quatro cores. Aí a pessoa sabe, por exemplo, que ela vai vivenciar a vibração do azul se ela ficar hospedada no quarto azul. E assim em todas as cores. Foi uma maneira que a gente encontrou pra que os quartos tivessem várias cores, mas em harmonia. Porque é um lugar de dormir. Em compensação, na fachada, a gente trouxe mais energia, mais força na cor e fez uma composição muito acolhedora, assim. Muito de campo, que é onde a casa tá. Eu achei lindo e eu adorei essa dica do tom sobre tom. Quer dizer que quando você quer dar um movimento no ambiente, você pode usar uma cor, mas em diferentes tons. E eu vi que vocês fizeram o roda-teto, aí fizeram as janelas, as paredes. Ai, que dica boa! É, e é um projeto, Lu, que acabou tendo mais de 40 cores. Só que é tão harmônico, principalmente dentro dos quartos, que não é perceptível isso. 40 cores! Nossa, que demais! Muito, mas muito divertido. A gente ama cor. Pra nós, escolher cor é uma diversão. E quando a gente encontra outras pessoas que também vivenciam esse universo dessa maneira, pra gente é uma diversão total. Um beijo pra vocês! Beijo! Beijo, Lu, Fê! Valeu, gente! Querido, lindo! Muito obrigado! Adorei, adorei! Um beijo! Beijo a você, Lu, Fê! Valeu, Subinil! Se você quiser conhecer outras histórias, vai lá no site da Subinil, onde você vai ver um mural de ótimas histórias durante esses 60 anos da marca que a gente tá celebrando agora. Então, até o próximo programa! Tchau! 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 Tchau!